Comprei um quilo de farinha pra fazer farofa Pra fazer farofa, pra fazer farofa O que que tem? Sejam todos muito bem-vindos na nossa sala, na nossa varanda, na nossa casa, né? A nossa casa é um pedaço do céu Aqui na terra um fábio de mel Amigos que entram, que saem a todo momento Mas sempre trazendo e levando só bons sentimentos Embora simples e muito modesta A nossa casa está sempre em festa Paredes manchadas de lápis, batom e até giz Mas nessa bagunça tão louca a gente é muito feliz Por isso ao entrar Eu deixo lá fora a tristeza Um amigo, um teto, uma mesa Bastam pra nos alegar A nossa casa tem O tom azul da agonia Um brilho que contagia A vizinhança também Corina Felicidade é ter Prazer em dar alegria É dar e receber O amor de cada dia Felicidade é ter Prazer em dar alegria Prazer em dar alegria Prazer em dar alegria É dar e receber O amor de cada dia Olá, todo mundo ajudando com as palmas Olá Dudu Bem-vindo A nossa casa tem Pão e café Pão e café bem quentinho Pão e café bem quentinho Cheirando amor e carinho Pão e café bem quentinho E algumas brigas E algumas brigas também Felicidade é ter Prazer em dar alegria É dar e receber O amor de cada dia Felicidade é ter Prazer em dar alegria É dar e receber O amor de cada dia É dar e receber O amor de cada dia É dar e receber Amor todos os dias Boa noite, boa noite Boa noite, queridos amigos Telespectadores da Rede Vídeo e Televisão Boa noite, queridos colegas Hoje é boa noite mesmo Boa noite mais ou menos assim Boa noite Diga ao menos boa noite Abra ao menos a janela Pois eu canto pra você Eu tô falando que é uma boa noite mesmo Sabe por quê? Porque hoje nós queremos homenagear os músicos da noite Os cantores da noite Mas não só a noite assim das boates, dos bares, dos clubes Mas a noite também das serenatas Contra as serenatas Inclusive essa música aqui que eu tô tentando me lembrar com vocês É uma música que a gente cantava muito quando fazia Nós fazíamos os nossos serenatas lá em Minas Gerais Pra acordar, né? A menina, né? Chegava lá debaixo da janela A gente chegava debaixo da janela Começava a cantar essa música pra acordar, né? Bem baixinho primeiro, né? Começava Boa noite Diga ao menos boa noite Abra ao menos a janela Pois eu canto pra você Aí tinha a hora da... Aí a menina acordava, abria a janela, né? Aliás, abria não Acendia a luz só pra saber que ela tava acordando no ouvido Aquele toque de luz Aí depois, no final da serenata, né? Pra terminar Às vezes servia algumas coisas pra gente Pra gente ir embora A gente encerrava com essa música também Boa noite Durma bem com os anjinhos Pra amanhã acordar cedinho Pois cantei para você Ei, 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 ei Ei, 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 ei Então, quero pedir um aplauso Um aplauso muito legal pra todos os músicos da noite Pra todos os cantores da noite Hoje representado aqui Por um cantor que tem anos, anos de carreira, gente Francis Briga, um sucesso da noite paulista E já vou pedir pra você cantar Com certeza, eu estou aqui com o maior prazer Prazer te receber aqui, viu, Francis? Obrigado Olha, eu vou pedir pra você cantar uma música Que, olha, faz parte do meu show também Eu canto essa música Um momento alto do show de todo artista, né? Do show de todos os artistas Porque é uma música muito... Todo mundo gosta dessa música, né? E sempre tem um... E sempre tem uma canção no show Que a gente não pode deixar de cantar Essa é uma delas E outra coisa, você cantou em italiano Geralmente as pessoas cantam em inglês Ou em português, né? Versão em português Ou em espanhol também Ou em espanhol também Mas foi a primeira vez que eu vi alguém cantando essa música em italiano Então eu vou pedir pra você... Eu gosto do ineditismo Vou pedir então pra você cantar My Way, essa música consagrada Que é a música que representa a noite Acho que de todo mundo, né? Vamos cantar? É a nossa vida, o nosso caminho, né? Vamos cantar? Com certeza eu queria que você me acompanhasse ao piano Vou tentar, vou tentar, vamos lá Então vamos juntos Vamos lá, vamos lá pro nosso piano Francis Briegel, gente Francis Briegel já faz parte da história Da noite paulistana Da noite paulistana, né? Lota todos os lugares, né, Francis? É impressionante E eu posso aproveitar e pedir todo mundo que fazia uma entrada comigo aqui Todo mundo fazendo um coral Vamos lá Junto contigo, todo mundo faz um coral comigo aqui Todos vamos fazer aqui Não precisa ficar comigo aqui Não precisa mais, pode ser Agora, hein? Vamos lá Vamos lá La-la-la-la-la La-la-la-la La-la-la-la-la La-la-la-la-la La-la-la-la La-la-la La-la-la-la 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 Por que restar aqui se a plateia é já deserta? Por que que cerco mai, que voglio mai, Por que, se no fundo eu não, não l'ho tanto, Por que, por que, ormai, L'ho scelto já, esta minha via. Eu gostaria, como eu gostaria de ver você lá, na primeira fila, Por que, por que, ou menos você verá que eu estou mudado, Que em mim não te dá mais aquele entusiasmo, E uma volta eu não tenho mais esta minha via. Injeto ormai, não se vai mais, Eu o gostaria, mas não se pode mais. Agora sim, é tarde ormai, Capisco que tudo esvaliai, Porque eri tu, soltanto tu, Cuesta minha via. A todo o mundo. La 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 la! Hoooohh! Rafavelão! Rafavelão! Meu Deus! Esse é o Prâncio Esbrinho. Vem cá, Prâncio, vem cá, peraí. Vem cá. Nós vamos chamar agora o nosso Espelho Mágico, um quadro que é o maior sucesso do nosso programa, porque é um quadro onde a gente dá oportunidade para todo o pessoal, todos os amigos, telespectadores, para adivinhar de quem é um olhar, desse olhar, esses olhos, sempre de uma celebridade que a gente homenageia no final do programa. Vamos lá para o nosso quadro Espelho Mágico? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, você também. É, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver quem adivinha, de quem é aqueles olhos lá. Vamos lá. Olha, eu não vou dar dica nenhuma. Só no segundo bloco eu vou dar algumas dicas, depois no terceiro bloco mais dicas. Vamos ver quem adivinha, tá bom? É difícil. É, não é fácil não. É homem ou mulher, gente? Eu acho que é mulher, eu acho que é mulher. É? Com certeza, artista que marcou realmente a vida de muita gente. Bom, agora nós vamos lá para o nosso cantinho menino. Hoje, nossa, hoje, olha, eu estou recebendo o nosso cantinho menino aqui. Será que dá para passar por aqui? Nossa senhora, o negócio está apertado aqui, hein? Está meio um monte de gente. Ai, 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 ai. Tudo bom, Sandra? Sandra, eu falei que você hoje está recebendo... Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Eu estou dizendo que você hoje está representando todos os telespectadores. É porque sempre eu procuro trazer aqui no programa pessoas que também representam essa quantidade de público incrível, que às vezes tem vontade de vir aqui assistir o programa e não tem, às vezes não dá. Então, você está representando um monte de gente, tá bom? Obrigado. Olha o microfone. Doutor Ricardo, boa noite. Prazer em te receber aqui. Boa noite, boa noite. Você faz um trabalho muito bonito, né? Inclusive, eu gostaria até que a Margarita também participasse dessa entrevista, porque... A paciente. Além da Margarita ter sido paciente do doutor Ricardo, por isso que nós o convidamos para participar do programa, porque ficamos sabendo de muitas coisas que achamos que era importante levar até vocês, informações importantes para levar até vocês. Por isso que eu te convidei para vir no nosso programa. E a Margarita também é da área, né? A Margarita é doutora em farmácia, trabalhou muito tempo em hospitais. Ela até talvez seja uma pessoa mais indicada que eu para perguntar. Mas eu vou fazer uma pergunta. Eu vou começar com uma pergunta bem de leigo mesmo, né? A sua especialidade, o que é, doutor Ricardo? Bom, eu sou médico ortopedista e dentro da ortopedia, desculpa, eu acabei me especializando em cirurgia de ombro. Em patologias do ombro em geral. Mas é ortopedia em geral. E hoje existem muitos casos no Brasil de necessidade dessa cirurgia? Sim, as patologias do ombro inicialmente eram tratadas como fazendo parte da ortopedia geral. Mais de 20 anos para cá, essa especialidade se aprimorou, né? Até a sociedade brasileira de ombro tem uns 20 anos mais ou menos, né? E a gente conseguiu, através de novos diagnósticos, fazer diagnósticos de doenças que antes eram simples bursites. Ah, eu tenho uma bursite a vida inteira, eu só tenho bursite. E na verdade essas bursites, elas podem ser divididas em várias patologias do ombro. E isso vem sendo cada vez mais aprimorado e particularizado. E o tratamento vem sendo dividido. Então, não é só a bursite. A bursite também existe, mas existe uma gama enorme de patologias do ombro que dá para a gente ajudar. Bom, tem a da Margarita, né Margarita? O meu tem nome de problema mecânico, né? Manguito rotador. Pois é. O que é isso, o Manguito rotador? O Manguito rotador é um conjunto de tendões que envolvem a cabeça do úmero, que é o osso do braço, né? E que através de contrações voluntárias a gente consegue coordenar o movimento do braço. Então, o ombro, ele é a articulação mais móvel que a gente tem no corpo. E para a gente conseguir realizar todos esses movimentos, você necessita de rédeas, né? Então, se você imaginar que um cavalo, você usa duas rédeas aqui no ombro, nós temos pelo menos oito rédeas. Uma puxando para cada lado e voluntariamente você controla essas. E você consegue fazer os movimentos que quiser, dar efeito numa bola, arremessar uma pedra, tocar, né? Eu vejo aqui, né? Tudo isso está o ombro controlando. E é estudando o Manguito rotador que a gente saiu um pouquinho da bursite, né? A bursite é só uma capinha que envolve lá. Mas o caso da Margarita, qual foi? Porque ela, inclusive, participou do programa com a Tipoia, né? Estava de Tipoia. Eu falei que era tudo por culpa do meu médico. Aí ele está agora. Eu falei para pôr a culpa em mim. Mas muita gente que eu conversei, muita gente falou que realmente tem esse problema e que a turma vai empurrando com a barriga, não opera. E no final é uma coisa que fica com uma dor crônica, não é? Isso. Mais de 80% de quem tem problema no Manguito rotador consegue melhorar a função do ombro e diminuir a dor, às vezes até acabar a dor, só com tratamento conservador. Tratamento conservador é sem cirurgia, é com fisioterapia, uma reeducação postural, reeducação principalmente da coluna. A má postura faz o ombro trabalhar errado. Então, você ficar numa atitude sifótica, que é com a coluna inclinada para frente, faz com que o ombro trabalhe com os ângulos todos errados. E aí o Manguito rotador começa a sofrer. E ele começa a sofrer, aí você vai fazendo aniversário também, a gente vai envelhecendo com o tempo, e ele vai esgarçando, vai estragando. Agora, se por acaso, se você tem uma postura boa, isso acaba minimizando muito. Eu tenho mais perguntas para te fazer, mas daqui a pouquinho no nosso segundo bloco. Eu tenho uma pergunta, uma curiosidade em relação a isso aí. Porque agora eu quero interagir com a Clarissa, lá em São José do Rio Preto, com todos os nossos queridos amigos do Facebook, do Instagram também, sobre o nosso tema do dia, que é música da noite, músicos da noite, artistas da noite. Vamos lá? Oi pai, oi para todos os nossos amigos que estão acompanhando o Silvio Brito em Família, acompanhando a nossa varanda, mas aí de casa. O tema de hoje é muito legal e você também já foi um músico da noite. Olha só o que mandaram de recadinho. A Leide mandou assim, um trabalho digno e honesto. Eu parabenizo a todos no todo. Tenho amigos músicos que tocam e cantam à noite, onde levam o que há de melhor no nosso autêntico forró, pé da serra. A Sandra mandou assim, maravilhoso, cansativo, mas, porém, contudo, entretanto, o importante é ter oportunidade de fazer o seu trabalho com dedicação e amor. Próximo bloco, eu trago mais alguns recadinhos. Tá bom, tá bom. Até já, Clarice. Até daqui a pouco. Bom, agora eu quero mostrar para vocês alguns trechos do nosso show. Olha aí, pessoal, essa é a nossa nova música, Nossa Casa. Peça na sua emissora preferida ou então acesse o nosso canal no YouTube. Ah, e tem o nosso novo show também, Nossas Vidas, Uma Volta ao Mundo. Uma viagem no tempo através das músicas que marcaram profundamente os nossos corações. Olha, no mês de março vamos estar no dia 27 no Ressorte Machadinho e no dia 29 de março no Clube Grêmio Literário de Barretos, num show beneficente, numa obra muito bonita. No mês de maio nós vamos nos apresentar no dia 11 na cidade de Central, no dia 12 no Recanto Bernardo em Suzano, numa festa que começará ao meio-dia e vai até as três horas da tarde, inclusive com vários convidados. No dia 18 de maio, às 18 horas, nós vamos estar no Lago do Aroncho, na Virada Cultural, aqui em São Paulo. E no dia 20 vamos estar em São Lourenço, com o meu querido amigo Juarez do Tendo de Pró. No dia 22 de julho, nós vamos estar no ginásio coberto do VTC, num show beneficente do Lar São Vicente de Paula, projeto Refazer dos Meninos de Rua. Ah, vai ter a participação também de vários artistas. No dia 7 de julho, estaremos em Termas do Gravatal. E dia 13, em Marília, com um show por um mundo bem melhor. Ah, no dia 8 de agosto, nós vamos estar no Internacional Termas do Gravatal. E no dia 10, em Campinas, na paróquia Jesus Cristo Libertador. No dia 12 de outubro, nós vamos participar do retiro sírio-fluvial em Belém do Pará. No dia 9 de novembro, nós vamos estar em Cláudio, Minas Gerais. E no dia 16, no Clube das Araucárias, em Curitiba. E finalmente, em dezembro, estaremos no dia 1º, no Hotel Gravatal. E dia 31, em São José do Rio Preto, no nosso Réveillon, entre amigos. Leve também pra sua cidade, pois todos estão convidados e serão todos muito bem-vindos. Nossa, que planeta engraçado, onde já se nasce enrolado.